Fala amigos, aqui é o Faleonite, bem-vindos a Grain, dessa vez eu tô trazendo pra vocês mais um mod no canal, mais um mod que agora a Grain é um Drácula, nossa ela emagreceu bastante aqui ó, na verdade ela é inteira aqui né, que é o corpo dela de verdade inteira, só que eles fizeram um desenho aqui ó, como se fosse um corpo pequeno e atrás fosse a capa, ficou bem legal né, então pessoal se você é novo no canal aí já se inscreve, deixa o seu like, ativa o sininho pra receber vídeos todos os dias como esse, beleza? Vou dar um play game aqui, vou deixar no Easy, continuar, beleza? Já que a gente não quer tipo, pra zerar o jogo, pra passar, fugir que nem maluco, a gente quer mais pra ver o mod como que tá, eu coloquei no Easy por causa disso, quem quiser baixar o mod, o link vai tá na descrição aí, baixa, joga, tá bem legal mesmo o jogo velho, vamos ver, loading, 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 loading. Dia 1 Caraca, parece que tem um monte de sangue no teto velho Olá Cadê, cadê ela? Olha o lobisomem ali, nossa, tá bem bonito esse modinho velho Cadê ela? Olha lá, olha lá Caraca velho, é ladraca Corre Beleza, já peguei uma parte da arma aqui Será que a gente consegue, que nem nos outros mods Só usar uma parte Pra criar o item? Vamos ver, né? Tem uma parte da shotgun Aqui tem um desenho Beleza, eu vou descer Oh, meu Deus Eu vou descer aqui e vou tentar já montar a shotgun Se a gente conseguir, vai ser sucesso Nossa, fiz muito barulho Fiz muito barulho Caraca, o Tandemorse Mano, é bem, bem, bem louco Mano, esse mod Olha isso Não, a gente tem que montar a arma inteira mesmo Só que eu não tenho nada pra jogar Uma chave da onde? Isso daqui Olha que susto, velho Ela já tá aqui Nossa, ela veio rápido, hein? Veio voando, velho A bichinha Vamos vir pra cá Se eu não me engano Ali em cima Oh, caramba Aqui em cima tem uma porta secreta Eu acho que essa chave é daqui Meu Deus, travei aqui Nossa, peguei um dardo do Batman, velho Ai, meu Deus Calma Deixa ela vir Oh Oh, morreu Caraca, olha isso Meu Deus Será que a gente consegue entrar aqui? Vamos aproveitar Deixa Tá, tá, tá Pera aí Vou pegar a bateria do carro aqui Caraca, olha, mano Voltou a vida Tá, a gente pegou a bateria do carro já E ali tem outra parte da shotgun Eu vou tentar levar pra cá Vamos levar pra cá E pôr lá no carro já essa bateroca, mano Colocando aqui a gente já vai ficar Nossa, esse barulho Não era pra ter feito barulho Não era, não era, não era Beleza, já temos uma parte da bateroca Vamos pra cá, né Aqui a gente não vê ainda Nossa, olha a carta da Graney, mano Vamos pra cá Talvez aqui tenha alguma coisa E eu acho que ela já tá aqui também Na parte do porão Então vamos fazer o seguinte Vamos entrar aqui Vamos entrar pela janela, velho Daí a gente vai aparecer lá na sala Daí a gente consegue olhar a sala bem rápido Se não fazer barulho aqui, né Ah, gasolina Ué, fiz barulho Que merda Beleza, a gente tem quase tudo já Outra chave Talvez seja a chave do carro Eu nem vou pegar agora Olha, eu tô com medo de passar aqui, velho Ai, eu tive que passar Não teve como Ai, que susto, cara Você tá maluca? Você tá maluca, né Caraca, que susto, velho Que me deu Sai, 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 sai Ai, meu Deus Travou Ai, voltou Calma, ela vai passar ali A gente consegue trancar ela Ah, ela colocou a armadilha lá em cima Serious? Sério que ela colocou a armadilha lá em cima? Ah, não, velho Sério? Ela nunca vai descer aqui Tá, a gente já tem aquela chave ali em cima Talvez seja pra abrir o porta-malas aqui, né? Não seja a chave do carro Ou a chave do carro abre o porta-malas e dirige o carro Não lembro agora É Eu preciso ir lá buscar aquela chave Porque buscando aquela chave A gente acaba voltando pra cá e abrindo Ai, eu sou muito burro também, né? Tem que pegar a chave de fenda Oi, droga Morri Nossa Na vez de aparecer um monte de sangue Aparece um monte de morceguinho Dia 2 Nossa, que droga, velho Agora ferrou Agora ferrou pra gente Tá, a gente já sabe onde que tá Algumas partes dos itens E é ruim jogar no simulador por causa disso, velho Oh, tem um... O que que é isso aqui? Ah Vamos lá Por causa disso O mouse O teclado Ele acaba travando pra frente E começa a andar sozinho, velho Isso que é ruim no simulador Ela vai entrar aqui Ai, que medo, velho Mano, olha aquilo E vocês estão vendo? É como se fosse É a roupa dela inteira Só que eles fizeram tipo um desenhinho Pra parecer que é outra coisa Eu acho que ela desceu Só que é horrível, mano O vaso ficou bem ali Quando a gente fazer barulho Ele vai pegar Num vaso Acho que tá vindo Vem logo A gente não conseguiu pegar Ela desce correndo aqui Ferrou Olá Grany Pim Oh Desculpa, viu Desculpa É sério, desculpa Desculpa Isso não acontece muito Do jeito ainda Eu vou fazer o seguinte Eu vou vir correndo aqui, ó Ai, meus Deixa ali Eu vou pegar a Slendrina E vou correr pra... Ah, Slendrina Eu vou pegar o ursinho E vou correr lá em cima, velho Não, não deu dois minutos ainda Sério? Meu Deus Eu tô sentindo alguma coisa Nesse ursinho, velho Vamos subir, vamos subir Ai, meu Deus Travou Não, não Fecha a porta Beleza Vamos subir agora, hein O que será que aconteceu com a Slendrina, velho? Que horror, mano Que horror, velho Que horror A Slendrina Virou tipo um Um predador, cara Que medo, mano Tá, será que ela tá vindo? Ah, eu vou morrer Cadê a besta, velho? Ai, 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 ai De onde que ela vai vir? Nossa Eu nem sei onde que eu joguei a chave E ferrou Ela tá lá em cima, pô Cadê? Cadê você? Cadê você? E morreu? E morreu E morreu Vou deixar uma do lado da outra aqui Pra não dar merda Tem a chama do carro Vou jogar lá também Beleza E vou pegar essa chave aqui Deve ter alguma coisa muito importante lá Que a gente precisa pegar Tentar lá pegar as coisas já Aquela chave do carro A gente vai conseguir Ah, a gente tem que pegar mais coisa Calma aí Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Só pra mim ter certeza Não, não tem nada aqui Beleza, menos mal Onde que eu joguei? Ah, tá ali, né Beleza, eu vou vir aqui agora Com certeza vai ser a chave do cofre Que a gente vai pegar Só que, mano A gente acaba derrubando ela Só que não parece que passou dois minutos Parece que passou muito menos Parece que passou 30 segundos E ela já tá viva de novo Deve ser impressão minha Sei lá Só sei que eu vou acabar Abrindo o cofre aqui Vou pegar a besta lá de novo E ir trazendo pra cá Ai, sério isso? Cadê ela? É, eu acho que ela não tá viva ainda Deixa eu ver se eu escuto alguma coisa É, aparentemente não É, ela tá viva, velho Eu tô escutando Ah, chave da aranha Puta merda, cara A gente já tá acabando as metas É só a gente pegar a parte da Abrir a porta da aranha lá Dar a carne pra aranha Pegar o que que a aranha tem lá Beleza Abrir, colocar a gasolina Pegar o painel E já era, velho Meu Deus, cadê você? Nossa Senhora Que susto você me deu Cadê, cadê, cadê? Vamos ser rápidos Vamos ser rápidos Porque aí a gente tem mais tempo Vem Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tem que ser rápido Então eu vou abrir a porta aqui já Vou pegar Vou vir aqui já Vou descer aqui no banheiro Porque tá aqui, né? O morceguinho Tá aqui, né? Vou pegar aqui já a carne Vou levar lá Beleza Vamos lá, vamos lá Ela tá lá ainda Ok Ela some daqui a um tempo E ela retorna em 40 segundos Eu acho, se não me engano Vamos lá que dá tempo, velho Se eu não me engano Aqui vai ter o disjuntor Nossa, ela é toda vermelha Pra que serve essa chave? Ah, deve ser pra abrir o cadeado lá embaixo Certeza Tá, a gente fez bastante progresso O que que eu ia fazer mesmo? Ah Cadê? Agora a gente sobe lá de novo Eu acho que ela já tá viva já Ou não A gente atravessa aqui, ó Ela escutou Quase que eu vou pro saco, velho Na verdade eu nem sei Pra que serve isso daqui mesmo Esqueci Ah, é pra torcer o negócio lá, né? Beleza Se ela já estiver viva Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar Ai, não trava, sério Não me mata É Tá vindo, tá vindo, tá vindo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pim Agora é a hora, hein Agora eu vou subir aqui, ó Ai, sai, sai, sai Não me trava, sério Sai Eu vou pegar as paradinhas que tá aqui, ó Vamos lá, vamos lá Cadê, cadê, cadê Só vai faltar dois itens, se eu não me engano Meu Deus, ela não deixou passar por nada, velho Beleza Beleza, vai faltar só os pinos Eu vou subir aqui E vou pegar Tem uma chave aqui, se eu não me engano Se eu não me engano Eu joguei ela aqui Acho que é essa Chave do carro Certo Deixa eu ver se abre o porta-mala Ó, tinha esse milão ainda, velho Coloca gasolina É um sanguinho levantando Não é pra cá, não é pra cá Beleza, estamos quase no final, gente Agora eu vou colocar lá, velho O melão, eu vou cortar o melão Com certeza vai ter os fusíveis Daí a gente vai lá Pega aquela chave de fenda Que eu não lembro onde que eu coloquei aquela bosta E a gente vai Girar os bagulhos só pra apertar Já era Beleza, a gente tem tudo já Eu só preciso achar a chave de fenda Que eu não lembro onde que eu coloquei Deve estar lá em cima Junto com a besta, velho Vamos pegar aqui E o vem Ui Ui Nossa Ela vai me pegar Eu acho que eu tropelei ela Eu tropelei ela Ai, caraca Eu tropelei ela Você tá bem, mano? Tropelei ela, mano Não foi por querer Agora a gente sai Mais um, hein? Haha Então, pessoal É isso aí Espero que vocês tenham gostado desse mod Quem quiser baixar o jogo Vai estar na descrição Mano, tá tensinho pra passar esse mod Então, pessoal O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa seu like Comenta o que acharam desse mod Se tá legal Se tá assustador Como que tá Mano, se você quiser jogar também O link vai estar na descrição Baixa lá É do Google Drive Se você consegue baixar Se você consegue baixar suave Baixa, joga E é isso aí, gente Se você é novo no canal Se inscreve aí Deixa seu like Ativa o sininho Pra receber vídeos como esse Todos os dias aí no seu celular E, gente Obrigado por tudo Comenta com a história do mod Como eu já falei Valeu, falou e fui Comenta com a história do mod